É neste local, às margens da BR-158, entre Coronel Vivida e Pato Branco, na comunidade de Bom Retiro, que está localizada a pista de aeromodelismo, com 120 metros de comprimento e 20 metros de largura. É aqui que os associados praticam diversas modalidades de aeromodelismo. A intenção da Associação Sudoestina é promover e divulgar o esporte, estimulando o entretenimento e o hobby. O espaço está aberto aos interessados para os primeiros contatos com aeromodelismo aos sábados, à tarde e domingos. Para quem tem interesse em mais informações, elas estão disponíveis nas redes sociais, no facebook.com.br clube.asa.aeromodelismo e no instagram.com.br asa.patobranco.